Vale mais que meu, vale mais, aplauda aquele que viveu Aleluia, aplauda mais forte o Senhor Aleluia, Ele está aqui, Ele já se faz presente neste lugar Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez Mas se você descer e fizer seus grandes feitos de novo Como nos tempos passados, mostra seu braço forte, ó grande Rei Mostra a essa geração, teus prodígios e sinais Vem mais uma vez e faz tudo novo Vem mais uma vez e agita todo o meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural E da terra nós que somos proclamamos Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos Senhor Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti Ensina-me a aclamar e a suplicar Até que o Senhor venha Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti Até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida, diante do seu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida, diante do seu altar. Fere o meu coração, fere o meu coração, fere o meu coração, ensina-me a clamar, ensina-me a clamar, e a suplicar, até que o Senhor venha, fere o meu coração, fere o meu coração, fere o meu coração, ensina-me a clamar, ensina-me a clamar, ensina-me a clamar, e a suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar, eu vou gastar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar, eu vou gastar, a minha vida, diante do teu altar. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, O Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, a terra aclama, o amor, a terra... Pega suas mãos, declare isso, diga... Mais uma vez, mais uma vez... 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 Ele vem e come em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 vem e come em Pentecoste, e come em Pentecoste, e enche-me de novo. Yavé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, eu quero te convidar a declarar isso, diga Yavé, diga! Yavé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yavé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. E foram vistas por eles repartidas Línguas repartidas como o que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos, 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 todos Todos foram cheios do Espírito Santo Todos foram cheios do Espírito Santo Ei, eles estavam reunidos igual a mim e a você E eles foram cheios Seja cheio aí agora no teu lugar Seja cheio, levante a tua mão Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Seja cheio, seja cheio Seja cheio no teu lugar Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Aleluia Será que você ainda tem adoração aí? Levanta a sua mão Levante uma só, não levanta as duas Porque Ele merece Ei, exalte o teu Pai Ei, vou te dar um minuto pra você engrandecer Ele Adore a Ele Diga o quanto Ele é bom Ei, diga o quanto Ele é maravilhoso pra você Isso, levante um altar aí no teu lugar De adoração ao teu Pai Ei, levante um altar de adoração ao teu Pai Isso, adore Ele Adore Ele, seja cheio aí no teu lugar Ei, ô glória Oh, aleluia 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 Oh, flua Espírito Santo Oh, glória Oh, glória Seja cheio aí no teu lugar, jovem Seja cheio aí nesse lugar, adolescente Ei, você não tá impedido de adorar Isso, isso Dê uma glória a Deus Dê aleluia Misture com línguas estranhas Você tá na casa do teu Pai Você tem liberdade aqui Você tem liberdade pra adorar o teu Pai Oh, aleluia Flua Espírito Santo em nosso meio Pai, essa aqui é a geração, Senhor É a geração que fará diferença Que já está fazendo a diferença, Espírito Santo Deus, eu te peço, Senhor Que o Senhor venha rebousar sobre a cabeça de cada um Pai, que eles venham ser cheios, Senhor Para transbordarem outras vidas, Pai Senhor, eu acredito, Pai, numa geração, Senhor Que vai influenciar outros lá fora Que vai influenciar com a palavra do teu Evangelho Espírito Santo, usa cada um, Pai Usa, Senhor, dentro das escolas Dentro da faculdade Dentro do trabalho Na rua Dentro de casa, Senhor Ah, Pai Que teus filhos venham ser canal de bênção Para vidas Vidas que precisam ser alcançadas Pelo teu Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, aleluia Você que concorda com essa oração Faz um barulho Faz o barulho que o diabo não gosta Aplauda Jesus Dê glória a Deus Isso Aleluia Glória a Deus Aleluia Não senta não Acende a luz aí, Kevin Por favor Nós vamos fazer aqui algo Pega teu celular aí Pega teu celular Quem trouxe o celular? Quem trouxe o celular aqui? Pega teu celular aí Sabrina, coloca aquela arte aí Você vai tirar agora uma selfie Com teu companheiro do lado aí Seu amigo Pega um jovem, jovem bem bonito aí Bonito, bonita Você vai tirar uma selfie Você vai marcar lá Arroba Connect Cabo Sul Arroba Interligados Cabo Sul Tira aí, tira aí uma foto Você vai postar no Instagram E você vai marcar lá Arroba Connect Cabo Sul E arroba Interligados Cabo Sul Nós vamos repostar lá a sua foto Tira aí, tira aí com esse jovem bonito Bonita do seu lado Se não tiver ninguém Amém? Todos tiraram? Só você olhar para o telão ali Marca também Arroba Adevec Cabo Sul Amém? Pode se assentar Senta glorificando a Deus Está aqui passando alguns anúncios Coisa rápida Já estarei passando a palavra aqui ao nosso pastor Tá bom? Amanhã Domingo às nove e meia EBD Tá bom? E a EBD envolve todas as classes Classe dos adolescentes Classe dos jovens Então esteja aqui A classe dos adultos Estamos estudando uma lição muito top É uma lição sobre liderança cristã Tem abençoado muito as nossas vidas Culto à noite Culto do amigo Nosso pastor Pastor Alessandro Moraes Estará ministrando uma palavra aqui de Deus aos nossos corações E o cantor Austin Breno Estará louvando aqui Tá? Gente, culto do amigo Gabriel, vou vir sozinho Não, você vai trazer um amigo Você vai convidar uma amiga, um amigo e vai trazer Esse culto é um culto evangelístico É um culto voltado Para essa área Então você vai convidar aquele teu amigo Que não é crente Aquele teu amigo que está Tempinho sem ir para a igreja E você vai trazer ele aqui ou ela Amanhã às seis e meia da noite Juntamente com esse culto Estaremos recebendo Estaremos recebendo aqui Novos membros Então você que não é membro E você quer se tornar membro Tá? Você vai levantar sua mão aí A galera do Do host Está com formulários Tá bom? Então você que não é membro Deseja ser membro da DVEC Tá bom? É só você levantar sua mão A galera está aí Você vai pegar, preencher Fazer um gabinete com o nosso pastor E amanhã nós estaremos aqui Te recebendo como membro Amém? Amanhã Segunda-feira Às 19h30 Culto da Vitória É um culto de campanha Tá? Então esteja aqui Tem sido segunda-feira De bênção Quarta-feira Culto da Palavra Às 19h30 também Pastor Nessa terça-feira Começa, né? Então não vou anunciar não Tá Dia 25 de junho Batismo Batismo nas águas Você se alegra com batismo? Não, meu irmão? Pelo amor de Deus Vou falar de novo Dia 25 de junho Batismo Glória a Deus Às 18h30 Atentem pra isso Esse batismo será à noite Nós estamos acostumados Com batismo pela manhã Às 19h30 Só que esse batismo Será às 18h30 Tá? Você que não é batizado Você deseja se batizar É a mesma coisa Pra ser recebido como membro Você pega um formuláriozinho Você preenche Tá? E o nosso pastor É ele quem te autoriza Se você pode batizar ou não Se tem alguém falando Que você não pode ser batizado Quem é essa pessoa Pra dizer isso A teu respeito? Somente o nosso pastor Pode dizer Tá? Se você pode ser batizado ou não Então se você tem interesse Tem a galera ali Do welcome Do host Ou procurar a liderança Ao final do culto Dia 11 e 12 de junho Teremos aqui A conferência da família Conferência da família Tá? Para todos da igreja Então traga a sua família É um culto que você tem que trazer A tua família Estar aqui ministrando Ministério Sarando Terra Ferida No louvor Raquel Melo Pastor Cléo Holanda E Márcio de Oliveira Pastor Márcio de Oliveira Estarão aqui ministrando A palavra de Deus Tá? E no dia 22 23 E 24 de julho Conferência Interligados Tem adolescente aí? Conferência Interligados Para você que está aqui Não sabe o que é Interligados Interligados é o grupo de adolescentes Da nossa igreja Tá? Os interligados são os adolescentes Você que tem de 12 a 17 anos Tá bom? Você está convidado Para vir nessa conferência Não só nessas idades Mas todos Então estarão aqui Em breve a gente vai estar divulgando Quem estará ministrando a palavra Tá? Para você que não entende Strong É a união dos interligados Com o Connect Connect são os jovens da ADVEC E os interligados São os adolescentes Então a gente faz o Strong Unindo esses dois grupos Tá bom? Então você que está aí Porque que é Strong Não sei o que que é Então é isso Tá? Gente vamos receber com muita alegria Com muito aplauso O nosso pastor Pastor Alessandro de Moraes Gente só esqueci de um anúncio Pelo amor de Deus Se não minha esposa me bate ali Quinta-feira agora Teremos o nosso Connect Nosso amigo Sérgio Lira Estará ministrando a palavra de Deus Nos nossos corações Você que é jovem De 18 a 35 anos Está convocado a estarem aqui Quinta-feira Às 20 horas Amém? Graças a Deus Graças a Deus Que bom que nós estamos aqui Podendo adorar ao Senhor Foi falado Mas deixa eu reforçar aqui Para os irmãos Amanhã nós temos Apresentação de membros Como é que nós estamos fazendo aqui? Nós só apresentamos membros Uma vez por mês Não pode ser que você esteja vindo E você queira se tornar membro da igreja Amanhã pela manhã Tem atendimento pastoral E amanhã às 5h30 da tarde Amanhã às 5h30 da tarde Nós temos aqui o nosso café de boas-vindas Para os novos membros da igreja Então Ah, pastor Não consigo ir domingo de manhã Por motivos diversos Não tem problema Venha Amanhã às 5h30 da tarde Eu vou estar aqui Os pastores estarão aqui E a gente vai te atender E às 18h30 A gente já te recebe como membro da igreja Amém? Então está falado Está dito Irmãos Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada Antes da lei Durante a lei E após a lei No tempo da graça A gente vai ver uma coisa Que é predominante Toda vez que o povo de Deus Se reunia Para cultuar De forma individual Ou coletiva Havia a apresentação Havia a apresentação De uma oferta A gente Veia muito isso No Antigo Testamento Com os altares que eram construídos As ofertas entregues diante do altar E quando a gente vai Para o período da graça Você continua vendo Você continua vendo As ofertas Que eram depositadas Aos pés Dos apóstolos Já em Atos Dos apóstolos No capítulo 2 Então um dos grandes ensinamentos Que a gente Que a gente pode tirar Com essa afirmação É que não existe culto Sem oferta Não existe culto Sem entrega Todo culto Ele está atrelado A um ato de entrega Na verdade A palavra Culto Significa Adoração E toda adoração Ela também Está linkada Associada Com o ato De entrega Quando você vai lá Para Gênesis No capítulo De número 12 Gênesis 12 Você vai ver Abraão Entregando Uma oferta No altar Quando você vai Para Romanos 12 Você vai ver Paulo falando De uma oferta Né É Uma oferta Viva E eu quero Aqui Fazer um desafio Para você Entregar uma oferta Hoje Para Deus Toda oferta Todo culto Que você vai Você tem que entregar Uma oferta Para Deus Pastor Mas Eu não sou membro Dessa igreja Eu sou de uma outra igreja Eu não tenho que entregar Oferta Lá na minha igreja Deixa eu explicar Uma coisa Para você O dízimo Pertence A igreja Que você pertence A oferta Pertence ao culto Que você vai O dízimo Você entrega Na igreja Que você Que você Frequenta A oferta No culto Que você vai Eu tenho Grandes experiências Né Com oferta Com ato De ofertar Eu quando Eu era jovem Eu até conto aqui Explico aqui Né Quando eu era jovem Eu Eu entregava Eu gostava De ir num culto Na nossa antiga sede De congregação Filial Na 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 Honório Bicalho E teve um dia Que eu só estava Com o dinheiro Da passagem E eu entreguei O dinheiro Da passagem Ali Aí fui Fiquei andando Eu falei Se eu depositar Essa oferta Que Que é a minha passagem Vai acontecer Alguma coisa de boa Para mim Eu não vou De ônibus Alguém vai me dar Uma carona Vou de carro Aí fiquei Do lado de fora Andando Andando Apertando a mão Dos irmãos No final Fui andando Para casa Não aconteceu nada Mas Anos depois Repete Anos depois Repete Anos depois Eu estava em Ri das Ostras Pastoreando lá Comprando A gente estava Comprando uma Propriedade De um milhão E quatrocentos mil Para a igreja Com o empresário Né Aí o empresário Falou Pastor vamos ali Vamos almoçar Aí Eu estava em frente A praia Almoçando com o empresário A gente Acabado de fechar Negócio Aí ele Aí ele falando Alegre Feliz Porque ele estava Investindo no reino E O Espírito Santo Me trouxe a memória Aquela oferta Que eu tinha entregue Quando eu era jovem Por que Pastor Você está falando isso Porque toda oferta Ela vai apontar Para o seu futuro Muitas das coisas Que eu tenho vivido Na minha vida Na minha casa Na minha família É fruto de oferta E posso dizer uma coisa Aquela história Que Ah Culto jovem Culto de adolescente Não tem oferta Isso é mentira Adolescente não oferta Jovem não oferta Isso é mentira A oferta Presta atenção nisso Deus Deus antes de olhar A oferta Das suas mãos Ele olha a oferta Do teu coração Deus não está Preocupado Com a quantidade Mas com a qualidade Daquilo que você Entrega para Deus Às vezes A gente O homem O ser humano Ele se impressiona Com a quantidade Mas Deus está mais Preocupado Com a qualidade E eu quero Aqui te desafiar Você jovem Você adolescente A plantar uma oferta Cerca do teu futuro Eu graças a Deus Irmãos Eu Eu Conheci minha esposa Na igreja Casei Minha filha Nasceu Eu já era pastor Enviado Estava em outra cidade Tudo que eu tenho Vivido de bom É relacionado As coisas de Deus Mas eu sei Que há uma lei Na Bíblia Que não falha Que é a lei Da semeadura Tudo que o homem Semear Certamente Ele vai Colher Então vamos Ofertar a Deus Mas oferte Com o seu melhor Pastor O meu melhor Hoje é o É o meu Outback Quem vai para o Outback Aqui hoje Rapaz Os irmãos Estão sem fé Hein Os varão Que duvida Hein Não pega não Irmão Hein Hein Mas quem sabe Você não tem que fazer Um desafio com Deus E você entregar Para Deus Aquilo que você sabe Que para você Tem valor Então vamos Ofertar a Deus Com alegria Porque Deus ama Aquele que dá Com Por favor Obreiros Obreiras Pode distribuir Os envelopes Nós temos Máquina de cartão De débito Ou crédito Você pode levantar A sua mão Solicitar a máquina Que o obreiro Vai até você Tá bom Pastor Quero fazer no Pix Não tem problema Se for no Pix Você tem que enviar O comprovante Para o número Que vai aparecer Ali na tela Mas oferte a Deus Com alegria Porque Deus ama Aquele que dá Com alegria Pastor Eu trouxe o meu dízimo Trouxe o seu dízimo Tem um envelope Específico de dízimo Tá bom Tem um envelope Específico de dízimo Que Você pode solicitar O obreiro E pode solicitar Também A máquina Tá A máquina Que o obreiro Também vai até você Tá bom Caneta Também O obreiro Tem caneta Em nome de Jesus O obreiro 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 Amém. 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 Levanta o seu envelope em nome de Jesus, mas levanta com fé, acreditando que o Senhor pode fazer através da sua oferta. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco agora em Tuas mãos a oferta dos Teus filhos, Senhor. Eles, Pai, que estão acreditando, Pai, na palavra que foi liberada desse altar. Senhor Deus, eu coloco em Tuas mãos agora nesse momento. Tu és o Deus que opera, Senhor. Tu és aquele que fez antes, aquele que está fazendo agora e que ainda vai fazer. Eu coloco agora, Senhor Deus, em Tuas mãos a oferta de cada um, que o Senhor possa responder conforme a fé que existe no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Você que está com a sua oferta aí, seu envelope, entrega para o lado, tá? Vai passando para o lado que o pessoal do Elkman vai passar aí, o pessoal do Roche. Em nome de Jesus. Você que tem seu dízimo, pode se levantar e colocar nos dos gasofiláceos. Tem quatro aí no meio da igreja. Em nome de Jesus. Pastor. Você que pode, aplauda o Senhor pela vida do nosso pastor. Paz, irmãos. Nós estamos aqui recebendo o homem de Deus, o pastor Eloy. Pastor Eloy, que é membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Se você não sabe... É, irmão, é forte. É. É. Ele é membro da Assembleia de Vitória em Cristo. Está congregando ali na Devec Posse, com o pastor Bruno Santos. E com muita alegria, a gente vai receber o homem de Deus aqui. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, que recebam com uma linda salva de palmas. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz? Diga amém. Amém. Caramba, meu cabelo está na régua ali. O que é isso, mano? O pretinho está intacto. O que é isso? O problema é uma alegria, uma honra estar com vocês. Conhecendo parte dessa família linda, a qual eu faço parte, que vai morar no céu. Você que está feliz, diga eu. Eu. Isso. Você que vai morar no céu, diga eu. Eu. Eita. Você que está triste, diga eu. Eu. Aí não, varão. Aí tu não vigiou. O varão que vem para o culto, mas está triste. Deus vai te alegrar. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor. Alessandro. Estava conversando com ele. E quero pedir perdão, né? Pelo meu horário. Dei uma atrasadinha. Eu sou até um pouquinho chato. É. Que varão que atrasa, né? Eu sou até um pouquinho chato com o horário. Mas lá na Dutra, irmão, o inimigo entrou no pneu. E o menino está falando, tem que parar. Eu falei, não, a gente já é vindo, não precisa parar, não. E tivemos que parar. Cadê ele? Ele deve estar por aí por fora, né? Mas, Deus abençoe o pastorzão, todos vocês, os pastores, os líderes. E eu vim aqui. Quem me conhece, levanta a mão. Poxa, eu ia pedir para seguir. Quem segue lá no Instagram, levanta a mão. Agora, quem não segue? Então, vou... Já vou rotear a internet para você ligar aí. E seguir a gente lá. Sou da Devec Possa, como o pastorzão falou. Me chamo Eloy, tenho 28 anos. Eu sei que não parece, né? Cadê o varão para molhar ali para mim? Dá essa moral aí, varão. Isso. Sou casado e tenho um filho de seis meses, chamado Davi. O Senhor tem feito algo muito lindo em minha vida? Porque eu nasci para trazer alegria. Eu nasci para trazer humor. E, através do humor, o Senhor tem me levado para pregar a palavra dele. E, nessa noite, eu cheguei aqui e vi muitos jovens. Estou vendo muitos jovens. Muito jovem lindo. Deus é contigo, tá, varão? A vitória é tua, tá? E, assim, gente, eu vou falar algumas coisas aqui. Se você gostar, você aplaude. Eloy, não gostei. Aplaude também. O que não pode acontecer é uma pessoa aplaudir sozinha. Porque uma pessoa, quando aplaude sozinha, fica muito seco. Quer ver? Aplaude aí, varão, sozinho. Ai, está um pouquinho desanimado, não é, varão? A vitória é tua. Agora, aplaude todo mundo junto. Então, eu vou falar um negócio aqui. Eu gostei. Quando você gostar, você mais chama com vontade. Porque, às vezes, como você chamar, vai induzir alguém a aplaudir junto contigo. E, como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu vi uma galera linda. Eu lembrei da minha infância. Lembrei da minha juventude. E a minha juventude foi muito difícil. Na verdade, o dia que eu nasci, foi um dia muito complicado. Nunca se viu uma criança tão grande e feia também. Papai chegou no hospital com o carrinho. Na verdade, o papai chegou com o carrinho de mão. Porque ninguém conseguia carregar esse mamutezinho. E, quando eu nasci, gente, a minha infância foi triste porque, aonde eu ia, as pessoas riam de mim. Quem já passou por bullying, levanta a mão, bullying. Não, levanta a mão de verdade. Quem já passou por bullying? Eu fui um cara que passei muito por bullying. E você sabe que, você sabe que o apelido do gordinho não atualiza, é o mesmo. Eles pegam pesado, porque a gente que é gordinho. Deus é contigo, tá, meu pastor? De que que eles chamam o gordinho? De que que eles chamam? Fala aí. Olha de poço. Fala mais. Elefante. O lado de cá, todo mundo gritou junto. Baleia. Isso aí é raro, né? Que isso. O varão falou o quê? Botijão de gás. É. Ontem, onde eu estava no lugar ontem, o varão levantou e gritou, Madibu queimado. E aí, te falar mais. o teor. E aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só que tinha um porém Lá o chão era de piso Bem escorregadinho E a cadeira era aquela de plástica Bem fraquinha Eu sentei na cadeira e falei Tu vai falar comigo Quando eu fiz assim as duas planas de trás Tremeu E eu falei Eu tenho até três para levantar Eu confesso que eu tentei No dois a cadeira quebrou E eu tinha um defeito Que eu tenho até hoje Que além de cair Quando eu caio da ficha que estou desmaiado E o filho do pastor Vem na minha frente Baleia Mas eu já resolvi com ele Dei uma banda dele no futebol Depois desse episódio Eu falei Agora eu vou ficar uma criança revoltada E tentei ser uma criança revoltada Parece que entrou um espírito De devorador em mim Que aonde eu colocava a mão Quebrava O varão quebrudo O varão que quebra Aonde eu tocava Quebrava E papai Era um pedreiro de excelência Papai construia muitas mansões E papai falou um dia assim Vamos lá na obra comigo Que eu vou receber E a gente vai sair Só que antes de sair de casa Papai falou aquilo que todo pai fala para o filho Chegar lá você não mexe hein Está fraco Você não mexe hein Chegando no pé da obra Me deu uma dor de barriga tremenda Que isso varão Falei papai Eu preciso ir no banheiro Entrei no banheiro Gente Eu nunca vi um banheiro daquele tamanho Tinha uma banheira Eu pulei na banheira Brinquei de batismo Para ser sério Eu fiquei agarrado na banheira Só que tinha um porém Tinha o espelho A pia E eu não alcançava o espelho E eu queria aparecer no espelho Eu quero entender o nome desse inimigo Que gritou no meu ouvido assim Sobe na pia Na mesma hora o anjo falou do outro lado Aí não varão Não Quando eu botei um joelho na pia E eu falei assim É Mesmo assim eu falei Dá Coloquei o outro joelho e subi E consegui me ver no espelho Durante três segundos Porque depois de três segundos Quebrou a pia Quebrou o espelho Quebrou o cano E a água começou a jorrar Quando a água começou a jorrar Eu dobrei o joelho e falei Senhor se tu tem uma obra na minha vida Reconstrói isso tudo agora Passou dez minutos Eu tava brincando de bombeiro com a água Ah gente Como eu fui Uma criança que dei trabalho Só que eu tive uma mãe Eu tenho uma mãe Que sempre corrigiu Mamãe sempre corrigiu muito Mamãe já me bateu de tudo De tudo Cinto Correia Correia Faca 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 eu perdoo ela Toda madrugada Mamãe ia no nosso quarto Orar por mim Para os meus irmãos Era lá Orava pelo mais velho Senhor obrigado Pelo meu primogênito Orava pelo do meio Senhor obrigado Pelo meu filho querido Quando era eu No mais novo Ela chegava assim Senhor toma esse capeta Eu Ela acabou na minha cabeça Mamãe sou eu É você mesmo satanás Porque eu fazia muito Aprontava muito Mamãe é missionária E ela arruma a cozinha Até hoje Ela gosta de arrumar cantando E a cozinha dela é bem clarinha O piso aquele bem clarinho E ela estava arrumando Desemborca o vaso Jesus Enche de azeite Ela estava numa paz Na unção E esse dia eu estava chegando em casa revoltado Porque eu estava três horas no futebol E ninguém tinha me escolhido para jogar Logo eu lateral direita O elástico que o pai dá Não tem para ninguém E aquele de letra Que isso barão Ai não Confesso que o último O último de letra que eu dei Eu torci o tornozelo Mas deixa eu falar Eu vindo para casa Revoltado Porque ninguém me escolheu Eu entrei na cozinha de mamãe Com o pé todo sujo E sujei a cozinha dela toda E eu não sei se a mãe de vocês É assim Mas a minha é Aquela que começa a falar Terça-feira E só termina de falar Na quarta da outra semana Por que ninguém me valoriza Eu arrumo vocês bagunça Ah, eu tenho que morrer mesmo Mamãe jogava no emocional Só que ela foi falando tanto Eu estava tão revoltado Que a voz gritou no meu ouvido assim Manda ela calar a boca E eu peguei o embalo e falei Ah mulher Cala a boca Na mesma hora me deu um vazio Que eu senti que eu Tinha assinado O contrato da morte Mamãe me deu de esquerda Que eu rodei E eu fiquei sem ouvir E a voz veio para esse lado E falou assim Fala que não doeu Eu sem voz Olhei para ela e falei Não doeu Só que eu falei Não doeu e corri Mas a minha velocidade Mamãe estava misturando feijão Eu falei Não doeu e não corri Ela pegou A concha e tacou Mas foi tão forte Que quando a concha Bateu nas minhas costas Eu pude sentir o gosto Do feijão Oh mamãe Seria muito bom Se hoje eu viesse falar Só da minha infância Mas hoje eu estou vendo Também aqui Adolescentes e jovens Na minha pré-adolescência O negócio já foi diferente Eu já não estava Tão revoltado Na minha adolescência A peleja era outra Pergunta qual? A peleja era para arrumar Uma varoa Que luta irmão Logo eu que sempre fui bonito Modelo Modelo para o size E eu chegava Nas varoas Quando eu chegava Nas varoas As varoas corria Mas não varão Mas também tem muita varoa Que escolhe muito Eita Jesus ouviu aí Calma meu filho Vai chegar a exaltação Eu chegava E elas corria Um dia o pastor pregando Pregou naquela passagem De Ezequiel 37 Ele falou O culto acabou E tu vai profetizar No teu vale Eu vi a varoa Bebendo água No bebedouro Eu falei É agora Eu tinha uma mania De querer andar Igual jogador Que eu andava E puxava a perna Ela estava bebendo água Eu cheguei Falei assim Varoa Eu tenho algo para te dizer Ela fala Ela falou assim Oi Eu falei Você é minha benção E vai casar comigo Ela está queimada Satanás Demônio Falei Meu Deus A minha benção Estava do meu lado Mas eu queria Eu queria cabelinho Que voa Eu não queria o pãozinho careca Nada contra Agora estão botando a trancinha Está valorizada Mas eu estava correndo Atrás daquilo Que não dava para mim E outra Eu tenho que dizer isso aqui Ei varão Se o teu grau de beleza É três Tu tem que arrumar Uma varoa nível Três Já é exaltação Dois e meio Já está ótimo O problema É que o teu nível É um e meio Quebrado Tu quer uma varoa nível 10 Aí não Não é jogador Querido E o meu problema Era esse E eu tinha outro problema Fala assim Qual é Loi? Eu tinha o problema De bafo Varão bafão Varão bafudo De manhã Acordar Acabou com a grossa Se os dentes pudessem Eles saíam correndo Para você ter noção Quando eu pegava O café Quando eu soprava assim O café vazio O café vazio Assim para mim Que isso Jesus Meu Deus Jesus Jesus Quem está aí Escuta Seria muito bom Se o meu Olha Olha para cá Seria muito bom Se o meu bafo Fosse por causa do dente Que eu escovava E resolvia Mas meu bafo Era aquele que vinha Do estômago Aquilo que vinha Pesado Raidão Varão Mamãe para ajudar Me deu três balas A alça da preta Eu botei na boca As três derreteriam Em três minutos Só que ninguém me contava Meus amigos Não me contavam Quando eu falava Fala varão De fazer assim Oi Fala mano Oi Se fosse eu falaria Se fosse um amigo meu Com o bafo Falar assim Mano Tem um negócio pesado aí Tem um difuntinho contigo Eu falaria Mas ninguém me falou Até o dia Que eu dormi de frente Com o ventilador Eu tenho um problema Do apneia Que eu ronco bastante Eu jogava Para o ventilador Ele jogava De volta Para mim Teve a hora Que eu ronquei Muito forte Olha o ventilador Toma Eu acordei na hora Meu pai Que isso Estou sonhando Com o esgoto Rato morto O que está acontecendo O negócio era forte Um dia eu cheguei Para a mamãe Mamãe veio me abraçar E eu Te amo Mamãe fez assim Resolvi o problema Do dente Resolvi o problema Do estômago Mesmo assim Tinha que andar Com as balinhas No bolso Eu vi uma varoa nova Chegando no culto E eu falei É essa Cheguei nela E falei Varoa Quer ir no shopping Comigo Ela falou É claro Que isso Varão Varão promovido Naquela semana Eu malhei Caminhei Mas não mudou nada Né irmão Fui com a varoa Para o shopping E outra Quem convida Paga Varão caiu Chegando no shopping Ela falou Algo que mudou Minha vida Ela É tão bom Estar com você aqui Meu bem Me chamou De meu bem Aí eu olhei Para ela Meu bem também Meu bem de cá Meu bem de lá Andando Desfilando Eita Jesus Já Maquinando A hora de ir embora Aí ela chegou E falou assim Meu bem Eu queria jantar Eu É claro Janta Ela Você vai comer Não Eu não Estou de boa Estava cheio de fome Mas dinheiro Apertado Estou de boa Depois da janta Ela Meu bem Queria um sorvete Eu Claro Toma essa Sorvete Depois do sorvete Ela Meu bem Eu queria Uma coxinha Eu Pensei Será que Essa varoa Está na prova Será que Ela estava No jejum De Daniel Depois da coxinha Ela Eu queria Uma blusa É varoa Que pede Só tinha sobrado Trinta reais Para ir embora Ela Eu queria Uma sandália Falei Meu Deus Pensei comigo Fomos na De Santini Porque lá A sandália É barata Parei com ela Na porta Da De Santini Ela Meu bem Não é aqui não É ali Virando a esquerda Fui Para uma loja Chamada Beliça Sangue de Jesus Ter poder Está repreendido Eu estranhei Porque na entrada Me deram Suco Biscoito Eu comi tudo Estava cheio de fome Peguei a sandália E falei Essa Essa dá Quanto é moça Ela é 29 De 49,90 Essa é celestial Que isso Varou Aí não Falei Filha Meu bem Amanhã a gente compra Ela virou e falou assim Tá bom Eloy Eu Eloy Falei Meu bem Vamos Que eu quero falar contigo Ela Eloy Bota uma prata Na minha casa E depois você vai Para a tua Eu não Meu bem Eu tenho que ir lá No teu portão Que eu tenho Um mistério de Deus Para te entregar Que varão Beijuto Não Chegando Na rua Na subida dela Ela falou assim Eu tenho outra coisa Para te dizer Eu falo Meu bem Ela Você é o irmão Que eu pedi Para Deus Você é o amigo Que eu preciso Na minha hora O inimigo Estou no meu ouvido Assim Arranca tudo dela Janta Comida Arranca camisa Arranca tudo dela Varou Do golpe Varou Golpista Eu não sei Se vocês vão Concordar comigo Mas se a varou Não quer nada Com o cara Ela deve aceitar Açaí Para tomar um açaí Com ele E eu ouvi Alguém falar assim Tá aqui Varou Do golpe Eu fiquei triste Gente E o pior De tudo É que da casa Dela Para a minha Era 50 minutos A pé Foi eu Para a casa Andando Chorando Triste Assado Tem um Mi maior Tem um Mi maior Naquele ritmo Do maior vilão Sou eu Eu escrevi Uma música Mi maior Estava no culto Quando eu te conheci Aquele culto Foi especial Para mim Já tem um tempo Que eu estava Deprimido Quando eu te vi Voltei para casa Rindo Tem glória a Deus Para você Poder me ver Bebi a água E passava Por você Eu já sofri Porque eu estou Feinho Mas na real Estou gordinho Para valer Te dei um tchau E tu fechou A cara Para mim Pedi teu número Tu disse Sai daqui Na minha luta Da balança Contra o peso Quem vence sempre É o bolinho De queijo Me deu raiva Ouve O que você falou Só Deus sabe A minha mente Como ela ficou Olhar para mim É como olhar Para o brigadeiro Perdeu a benção Eu sou É um modelo Eu ia cantando isso Estou gordinho Para valer Até passar Pela feirinha Da pavona Quem conhece A feirinha Da pavona Levanta a mão É A feirinha Da pavona É o seguinte Até sete horas Tu consegue Passar tranquilo Depois das sete Tu só passa A acompanhar Do anjo Passar Sem anjo Lá já era Estou eu Passando na feirinha Chorando Três Beleantes Me cercaram Desse tamanho Com a gilete Na mão E o Beleante Falou assim Ei gordão Perdeu Eu Que intimidade Essa que eu estou Te dando Ladrão Eu queria Encenar Essa cena Aqui Eu queria Traer jovem Aqui Quem eu posso Chamar Você Cadê Você Eu Eu preciso De um Que tem cara De contenção Deixa eu ver Você Cara de contenção Deus é contigo Hein varão Você varão Vem cá Ih Jesus Não Você Que é mais alto Pula aqui Nas minhas costas Devagar Hein varão Vai Vai Ai Que isso Varão Varão Cadeirudo Só Cuidado Varão Puludo Varão Que pula Você Entorta Meu braço Aqui Calma Varão Eu te amo Incristo Jesus Não Vem mais pra cá Isso E vira Isso Você Faz cara De contenção Pra ver Se tá Vindo Que contenção É essa Varão Tipo assim Vê se tá vindo Alguém Contenção Que isso Não Mas assim Chega um pouquinho Mais pra lá Fica de frente Pro povo Pra ver se tá vindo Alguém É contenção Cuidado Tocicólogo Tá Tá virando Muito pescoço Aí O meliante Me enforca Divagado Calma Eu te amo Varão O meliante Falou assim Passa tudo Senão eu vou te matar Aí eu falei Tudo o que Você varou Levou tudo lá No shopping Então eu vou te matar Agora Eu falei Pode me matar De repente Deus falou comigo assim Não Não varão Tu vai casar Com uma princesa Escuta Quando falou De casar Deus falou Sai daí Tu é ninja Deus O que eu vou fazer Ele falou assim Dá uma banda Em você mesmo Pra trás Eu peguei E fiz assim Calma aí Varão É melhor tu descer Pra não acontecer um acidente Varão quer casar Também Não Tu continua aqui Eu peguei o pé Botei aqui Pulei pra trás Coitado Sentiu o peso Da glória Eu lembro Quando o meu Tava caindo Eu falei Fala comigo Amassado Esse aqui Dobrando Aí a voz falou Tu é ninja Eu dei uma jogada Que isso Varão Naldo Aí não Nesse eu me superei Caiu também Aí virei Pra dar contenção Faz contenção É Tá meio engraçado Mesmo Aí o da contenção Falou assim Tio Pelo amor de Deus Não faz isso Nunca foi Intenção minha Roubar o senhor Me deixa ir embora Olhei pra ele E falou assim Ya Ele saiu correndo Você pode aplaudir A Deus Pelo menos Participantes Cheguei em casa Andi pra casa Eu falei Nem pra ser assaltado Eu consigo só que eu estava triste e eu deitei na cama a mamãe estava dormindo quando eu cheguei ela estava roncando eu deitei na cama e dei um grito e o grito que eu dei foi eu não quero mais saber de mulher quando eu falei isso a mamãe falou assim lá do quarto dela está queimado o vaso rosa falei mamãe eu não estou falando disso não, o que é isso é a ovelha rosa aqui em casa não mas eu queria que tu botasse a mão no ombro de alguém e falasse assim, quando eu não valorizo o que Deus me dá vem alguém e valoriza no meu lugar é gordinho, mas é teu é baixinho, mas é teu é cabeçudinho, mas é teu é carequinha, mas é teu aí não aí não aí não e uma área difícil era essa a vida sentimental e outra a varoa que estava lá me esperando o orubu começou a rodear quase que eu perdi e o orubu era bonito, forte meu concorrente chamou ela para ir no shopping ela foi eu falei não é de Deus não deu certo eu já vi com suquinho de laranja para ela depois desse dia a gente namorou noivou, casou temos nosso filho de sermeio você pode aplaudir a Deus quem está solteiro levanta a mão não, Martê não, você é muito novo hein varão aí o varãozinho levantou a dor vem cá varão vem cá vem cá varão vem cá vem cá essa foi forte que varão apressudo quem está solteiro levanta a mão ele já namorou há meninas de 15 anos que isso varão cuidado é varão está tomando muito suco quem está solteiro levante a mão até diminuiu tem um varão lá atrás que fez assim está no salmo 70 está a pressa de Senhor calma varão fica tranquilo hein batriz tem que correr mesmo mas aqui não tem isso não quem tem mãe crente levanta a mão eu caminho para o final agora agora quem tem mãe pentecostal a minha mãe é pentecostal ela é tão pentecostal que quando ela me chamava para ir para a escola eu falava assim mãe hoje eu estou passando muito mal ela falava eu vou orar se Deus revelar tu vai eu falava acabei de ficar bom toda terça-feira mamãe expulsava demônio lá em casa toda essa feira alguém lá em casa para a mãe orar e o demônio manifestava e um dia eu falei por que eu não expulso demônio também eu tinha oito anos falei amanhã eu vou expulsar demônio vou me preparar vou fazer jejum fiz jejum confesso que na madrugada eu quebrei por causa de um biscoito creme crack oxe ele ficou eu fiquei 30 minutos olhando para ele e ele olhando para mim aí eu quebrei ele falei vou jogar fora quando veio de eu jogar para lá eu joguei para cá a visita chegava 9 horas só que esse dia a visita chegou mais cedo chegou 7 horas eu acordei e o rapaz já estava gritando na sala endemoniado eu ia o diabo chegou mais cedo levantei com um shortinho de dormir sem camisa coitado e fui fui correndo quando cheguei lá quando estava chegando o mãe estava saindo para ir na cozinha e eu fui correndo tum 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 oito anos já era pesadinho cheguei na frente de mim e falei inimigo hoje tu perdeu não é teu grito de derrota ele ficou quieto falei você está mudo? só que tinha um porém esqueci o azeite no quarto falei não dá sem azeite já sei vou dar extremunção nele passei a mão na língua ta taquei na testa olha que eu ainda tinha um problema no estômago a boca estava grossa quando eu passei a mão na língua passei na testa e o inimigo fez assim uuuu falei está com nojinho inimigo eu via muito aquele desenho o Paul Rand no Paul Rand é o seguinte o robô do bem quando ganhava ele virava descorte do mal explodia eu falei eu vou contar até três porque eu estou com autoridade hoje e tu vai explodir vim bem devagarzinho andei na frente dele aí ele ah eu ah falei a voz voltou contei até três quando eu joguei quando eu joguei ele ah 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 meu Deus ah 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 falei satanás ele qual foi gordão ah 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 meu inimigo ah que isso rapaz ah 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 ele olhou e falou assim Logo tu quer me expulsar Eu uma criança de 8 anos Logo tu quer me expulsar Logo tu que está sem cueca É o inimigo, como é que tu sabe disso Eu tenho 8 anos Será que esse inimigo é rosa Eu fiquei triste Mas a voz gritou no meu ouvido Com cueca ou sem cueca Eu falei, é inimigo, tu acertou mesmo Eu estou sem mesmo Mas eu vou te dar uma ordem Não vou nem ficar de costa não Com cueca ou sem cueca Vem correr, ele deu um tapa na testa dele Sai Tapa Ele caiu, quando ele caiu Mamãe, menino, o que você está fazendo? Mamãe, pode ficar tranquilo Já tirei o diabo, agora eu vou lá no quarto Botar cueca Que ele sabe que eu estou sem Ô Jesus Eu termino dizendo que Poderia ficar aqui mais um tempo Falando daquilo que aconteceu na minha vida Porque 80% que eu falei aqui A não ser do golpe do Naldo aqui Que eu inventei Mas 80% que eu falei aqui Aconteceu na minha vida E tudo que aconteceu Aconteceu para me colocar para baixo Aconteceu para eu ser uma pessoa frustrada Só que estava na minha mão Decidi Ou isso que aconteceu Me joga para baixo Ou eu pego isso tudo que aconteceu Para me colocar para cima E hoje Deus tem me levado No Brasil inteiro, gente Eu não tenho parado Se você me acompanha Você tem visto Eu vou sair daqui Eu vou para Minas Gerais Ainda hoje Volto terça, quarta Eu vou para São Paulo Volto só na outra semana Porque o Senhor tem feito isso E eu vim aqui Só para te dizer uma coisa Uma fase nova Está chegando para você E essa fase É uma fase de alegria Aonde você vai sorrir Daquilo que Deus Vai fazer na tua vida E a alegria em Deus É tão bom Que mesmo você Passando em guerra Tu consegue sorrir E alguém olha e fala Está rindo por quê? Se a tua casa ainda está desse jeito Aí tu fala Porque Deus me deu o refrigério E hoje eu vim baseado Num texto Eu vim baseado No livro de Salmos 126 A qual o povo Estava cativo O povo estava Aprisionado Porque Deus tinha um jeito De tratar com o povo Quando o povo Pecava Deus entregava Ele nas mãos Seus inimigos O povo ficou aprisionado 70 anos E agora o Senhor Liberta E no Salmo No Salmo 126 Eles começam O capítulo Dizendo Então a nossa boca Se encheu de riso E um novo cântico Porque grandes coisas Fez o Senhor Por nós E eu vim aqui Com uma palavra Para a tua vida Talvez você Está aprisionado Talvez você Está se sentindo Amarrado Talvez você Acha que a fase Da alegria Não vai chegar Para você Só que Deus Me trouxe aqui Para dizer Se prepara Para cantar Você consegue Bater no ombro De alguém E falar assim Meu irmão Deus Não te chamou Para recuar Diga Deus Te chamou Para avançar Você tem mão Para abrir Para receber Porque 2023 Será o ano Que você Vai colher Sorrindo Aquilo que você Plantou chorando Em 2022 Eu estou falando Para pessoas Que talvez Estão aqui Desacreditada E talvez Se há Que só acontece Na vida Do teu irmão Poxa Eu estou Tanto tempo E parece Que a minha vida Não muda Poxa Eu estou Tanto tempo E parece Que nada Anda Cada vez Fica mais Difícil Cada vez Fica mais Complicado Eu organizo Eu planejo Quando eu vou Colocar no papel Dá errado Mardão Me trouxe aqui Para dizer Tu darás Um culto De dupla honra Ai Bate no peito Diga Eu vou vencer Não Desanimado Assim não Bate no peito Diga Eu vou vencer E você vai vencer Porque Deus É contigo E a palavra De Cristo Diz mais Mil Cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido É Qual o segredo O segredo É olhar Para o alto E continuar O que deixa Satanás Envergonhado É quando tu Vem para um lugar Como esse Em vez de reclamar Em vez de parar Tu fala Senhor Eu estou na guerra Mas eu vou continuar Eu estou na guerra Mas eu vou além Eu estou na guerra Mas a tua obra É na minha vida Coloca a mão no ombro De alguém Por favor E durante dois minutos Eu queria que você orasse Por ele Você consegue? Isso Coloca a mão no ombro E durante dois minutos Ora por ele Ora por ela Isso Deus está abrindo o caminho Para você passar Oh Isso Ora 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 Deus Tome essa jovem Essa jovem Pai Que confiou em alguém E esse alguém Abusou da sua confiança Essa jovem Pai Que passa Por alguns problemas Por fora Está rindo Mas por dentro Está sangrando Por fora Está cantando Mas por dentro Está abalada Pai Vai de encontro A sua casa Pega na sua mão Se tiver ansiedade Cai por terra Se tiver medo Cai por terra Porque a tua palavra Porque a tua palavra É maior Senhor Toma esse varão Visita ele agora Abre caminho Para ele passar Pai Está repreendido Toda palavra negativa Contra a vida dele Oh meu Deus Eu estou orando aqui E o Senhor Fala no meu ouvido Maldição hereditária Cai por terra agora Ah Porque o inimigo Está dizendo Na casa dele Ninguém venceu Na casa dela Não sai ninguém vencedor Só que o Senhor Está quebrando Nessa noite Quebra Toda palavra negativa Quebra Todo escudo maligno Ora Ora Eu estou vendo o jovem orando Eu estou vendo o jovem orando Ora 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 Isso 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 Eu estou vendo gente orando Chorando Isso Ele colhe as tuas lágrimas Ora 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 Isso Vai de encontro Isso Ora e seja cheio Isso Ora e seja cheio Isso Ora e seja cheio Isso Eu estou ouvindo o barulho de glória a Deus Isso Eu estou ouvindo o barulho de aleluia Isso A tua volta será diferente Isso A tua volta será de milagre Isso Isso Ô glória a Deus Se puder ir ficando de pé Fica melhor Isso Vai ficando de pé Continua com a mão no ombro dele Isso 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 Taca a mão no ombro dele Fecha os olhos e canta Isso Tudo Está preso Agora Somos do Tem alguém que canta para me ajudar aí Em Coração Disposto a Por Ti Fecha os olhos porque Deus está tratando Olha lá Olha lá Dos versos e canções Que eu consegui cantar Isso Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino Agora Agora Pra sempre Teu Teu é o domínio Isso E o poder Amém Amém Só tu é Santo Isso Ele é Só tu é Santo Não há outro Não há outro como tu Não há outro Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu é Santo Isso Só tu é Santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como G É maior É maior É maior E se eu cair A tua mão me levantará Isso E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Canta, canta, canta Se eu cair A tua mão me levantará Oh, oh, oh E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Só igreja, só igreja Canta Isso Isso Oh, oh Maravilha Me chama pra perto Me chama pra perto Só igreja, só igreja Eu não me ensino Oh, oh Oh, glória Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Larga tudo Por você Mas eu sei Que quando eu Canta com força Vai Você estará Você estará Ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo Vai ficar bem Tudo vai ficar bem Você consegue levantar As tuas duas mãos E durante dez segundos Você consegue encher Essa casa de glória Isso Só a juventude Que adora Isso Enche essa casa de glória Vai Nove Tem glória a Deus Lá atrás Sete Tem glória a Deus Nos adolescentes Seis Abre a boca Aí da glória Abre a boca Aí da glória Abre a boca Aí da glória Ele te toca Ele te enche Ele te toca Ele te enche Ele te toca Ele te enche Ai Jesus Obrigado Abre a boca Aí da glória Coloca a mão no seu coração Eu oro e termino, repita comigo Senhor Jesus Diga, eu recebo A palavra Que foi liberada Do altar pra minha vida Diga, Senhor Não me deixe Olhar pra trás Diga, Senhor Toda maldição Hereditária Cai por terra agora Cai por terra agora Diga, Senhor Sobre a minha vida Existe uma promessa Existe uma promessa Diga, Deus Movimento das águas Porque eu vou viver Mais alto Eu vou viver O melhor do Senhor Pra minha vida Bate na mão de três pessoas E diga Se prepara pra viver O melhor de Deus Se prepara pra viver O melhor de Deus Se prepara Aleluia Aleluia Eu vou viver o melhor de Deus Quem vai viver o melhor de Deus Quem vai viver o melhor de Deus Diga, eu creio Escuta aqui, irmãos Por algum acaso No nosso meio Tem alguém que precisa Fazer uma aliança Com Deus Alguém que precisa Entregar sua vida Pro Senhor Pro Senhor Nessa noite De repente Até aqui Você foi guiado Pelos seus próprios caminhos Mas onde você entendeu Que Deus Precisa te guiar Você entendeu Que essa nova fase Tá chegando Você entendeu Que vai sair daqui Diferente E pra sair daqui Diferente Você precisa fazer Essa aliança Com Deus Cadê você? Sai do teu lugar Eu quero orar por você Isso, isso Dó maior A tua presença Vem rápido Vem Vem Ah, Jesus tá tocando Jesus tá tocando As correntes Tá caindo Por terra A tua voz Dizer Feche teus olhos Feche teus olhos Feche teus olhos Isso Isso Vem Filho amado Vem 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 mais Descansar Isso E bem Segundo E bem Segundo Vem 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 Baixinho 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 O Senhor acabou de falar comigo Eloi Eu tenho algo lindo pra fazer nessa noite Talvez tu entrou aqui pensando Que iria sair do mesmo jeito Mas Deus acabou de falar comigo Ele te trouxe aqui Para te salvar Cadê você que entrou aqui Afastado Entrou aqui distanciado E hoje precisa fazer uma aliança com Deus A hora é agora Vem Isso Pai Vai O abraço de pai que não tem na tua casa O Senhor vai te dar aqui hoje Pai Meu Papai Teu coração está acelerado É Não deixe pra amanhã Eu vou perguntar a última vez Tá vindo a segunda pessoa ali Cadê a terceira Meu Pai Isso Toda corrente que te prende cai por terra hoje Eu vou perguntar a última vez Mas existe quatro varão Existe quatro varão que precisa vir aqui na frente Ô Jesus Tá vindo um ali Agora falta três O Senhor falou comigo Existe quatro varão que precisa vir aqui na frente Toca Jesus Estende a tua mão pra cá Estende a tua mão pra cá Algo novo Vinho novo Só Deus faz essas coisas E já tá tendo festa no céu Satanás já tá sendo envergonhado E o nome do Senhor é maior Isso Tá vindo outro ali Eu quero terminar Mas ainda falta dois Mas a última vez Pai A última vez Porque essa pessoa precisa ouvir O pai chamando ela mais uma vez Canta a última vez Tá vindo outro ali O teu pai O teu pai O teu pai tá te chamando Pai 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 Oh Aleluia Glória a Deus Eu tenho certeza Que tem mais jovens Pra vir aqui Tem mais pessoas Pra estar aqui na frente Deixa eu falar uma coisa Pra você Deus é um Deus De oportunidades E a gente A gente A gente às vezes acha Que a gente tem O controle Sobre as oportunidades Né Mas preste atenção nisso Toda oportunidade Tem um tempo E existem oportunidades Que nós temos Que não volta De novo Pra nós Eu não posso dizer Que eu vou ter Uma outra oportunidade Porque a oportunidade Ela tem um tempo De realização E ela tem uma velocidade Ou você pega Ou ela passa E ela não volta de novo Não posso dizer Que você não vai ter outra Mas eu também não posso dizer Que você vai ter outra Então pela última vez Tá vindo mais ali Uma jovem Tá vindo mais uma jovem aqui Venha Aqui a gente Placa de igreja Não salva ninguém Pastor não salva ninguém É Jesus Ele é o autor E consumador Da nossa fé É ele Que pode mudar A tua vida Eu tenho mais um minuto Exatamente Às nove e trinta A gente vai encerrar aqui Mas O Espírito Santo Me incomoda Que ainda falta A gente aqui E dá tempo De você vir Faltam pelo menos Trinta segundos Para encerrar Esse momento aqui Mas se você está aqui Se você veio Com essa pessoa Não deixa ela vir Sozinha não Traz ela aqui na frente Pergunta a ela Se você pode Trazer ela aqui na frente Vem Vai lá Pergunta aí Convida Venha Deus quer te usar Traz essa pessoa Que vem com ela Aqui na frente Ah Pastor Eu trouxe Mas Eu não sou membro Dessa igreja Se depois Ela não quiser Ficar aqui Leva ela pra tua igreja Não tem problema nenhum Não A questão aqui Não é placa de igreja A questão aqui É Jesus Aqui é É você fazer Uma aliança Com Deus Então traz ela aqui Traz ele aqui Vem aqui Nós queremos orar Por você Que Deus te conceda Uma nova oportunidade Essa é a minha oração Estenda a sua mão Pra cá Deus Eu quero te louvar Te agradecer Por estarmos aqui Nessa Nessa noite De sábado Aqui existem Moços Moças Que estão aqui Diante do teu altar Reconhecendo Que tu és o Senhor E salvador Das vossas vidas Eu te peço Senhor Perdoa os seus pecados Sara as suas feridas Escreve o nome deles No teu santo livro E os abençoe Para a glória e honra Do teu nome Muito obrigado Por tudo Obrigado pela vida Dos teus filhos Obrigado pela presença Dos teus filhos Obrigado pela tua obra Realizada Pela tua palavra Que foi pregado Pai Agora escreve o nome deles No teu santo livro E os abençoe No nome de Jesus E a igreja que concorda Diga Se você pode Faça a festa Pai 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 Meu Pai Papai Olha pra cá Nós queremos dar uma literatura de presente pra você Anotar o seu nome pra gente poder estar orando por você É só acompanhar os nossos conselheiros que aqui estão É muito rápido É muito rápido É só acompanhar, por favor Por favor Você pode aplaudir a Deus por essas vidas Algo pra falar? Alguma coisa pra falar? Não? Tranquilo? Irmãos? Muito forte Cadê o varão? O varão fio mudo Quem tem telefone aí? Pega na mão aí Rapidinho Liga a lanterna Isso Liga a lanterna aí Isso Levanta aí pra ouvir Isso Quem não tem Deu vai dar o telefone, tá? Eu ouvi um glória lá atrás É iPhone Se dá uma abaixadinha na luz Fica melhor Liga a lanterna aí Poxa, não vai acabar tua bateria não Sei que tá viciado o telefone Mas calma Isso Isso Eita Eita Aí Ó Vamos ver o seguinte Senta todo mundo Aí você vai levantar Todo mundo Quer ficar aqui comigo? Hoje eu passei de dor Aí Ó gente Abaixa a luz Abaixa a luz Aí eu vou falar assim Ó Um, dois, três Você vai levantar Com muita força Fala assim Que isso, varão? Fechou ou não? Eita Vamos lá Você pode posicionar aqui Que eu vou agradecer o senhor Pra eu também não ficar na frente do povo, né? Ó Um 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 Dois Três Que isso Aí sim Deus abençoe Adverca Cabo Sul Paz Ficou legal? Ficou 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 Graças a Deus Ah tá Irmãos Nós já estamos encerrando Acaba, mas não acaba Amém? Porque tem uma área ali pra Pra galera se compraternizar Se você quiser Vai que Deus trabalha hoje A seu favor Aleluia As irmãs solteiras Os irmãos solteiros Tá? Tem que ficar Olhar pro lado Os irmãos não querem olhar pro lado? Irmão Nesse caso pode Olha pra um lado Olha pro outro Né? Nome de Jesus Tá bom? O solteiro Tá? Os comprometidos Não Comprometido Vigia Tá? Amanhã de manhã Escola Bíblica Dominical Amém? Amanhã de manhã Escola Bíblica Dominical Nove e meia da manhã Tá? E amanhã à noite Encontro de amigos Tá? Eu vou estar pregando Uma palavra poderosa Nos nossos corações E você que quer ser Membro da igreja Cinco e meia Tem aqui o café De boas-vindas Aqui Venha Que às dezoito e trinta A gente recebe como membro Amém? Que Deus te leve em paz Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor te encha Das mais ricas bênçãos Dos céus E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todo o povo Que aguarda a vinda do Senhor Não só hoje Mas para todos Sempre Amém Deus te abençoe Vá em paz Se você quiser tirar foto Com o pastor Eloy